A investigação apontou responsabilidade do gerente-geral do Parque Aquático e do engenheiro civil, responsável pela coordenação da obra que era realizada no local. No caso do engenheiro, a polícia entendeu que existe um agravante. Ele foi indiciado com causa de aumento de pena pela razão de não ter observado corretamente regra técnica de profissão. Tanto o engenheiro civil, responsável pela coordenação da obra que ocorria no local, como também o gerente-geral das atividades do empreendimento, concorreram culposamente para a morte da vítima, uma vez que, no desempenho das respectivas funções de chefia, agiram com imperícia, negligência e imprudência, violando o dever objetivo de cuidado e dando causa ao evento fatal. O inquérito foi encaminhado à justiça. A polícia não vai divulgar o nome dos indiciados. A tragédia aconteceu no dia 13 de fevereiro. O laudo apontou que Davi Lucas de Miranda, de 8 anos, morreu de múltiplas fraturas e hemorragia, depois de cair de uma altura de 14 metros de um tomoágua desativado no clube, em Caldas Novas. Ele passava o fim de semana com a família que é de Minas Gerais. De acordo com o Conselho de Engenharia de Goiás, o CREA, um local de grande fluxo de pessoas, e principalmente crianças, como é o caso de um grande parque aquático como este, a indicação é que deve haver pessoas habilitadas, que vigiem e orientem o público sobre a interdição de qualquer espaço, além de estrutura reforçada de proteção para evitar acesso. Obrigado. 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 Obrigado.